é pessoal é bom dia hoje quinta-feira eu estou exatamente aqui no quilômetro na linha 3 na greba 4 no quilômetro 2 saída aqui na na linha união hoje de manhã na redação chegou chegou um vídeo né para sobre o incêndio que tinha acontecido numa macenaria a gente colocou aí uma uma prévia sozinha e eu me desloquei até então para verificar aqui em foco o que realmente aconteceu é segundo um dos colaboradores aqui da macenaria por volta das quatro horas da manhã percebeu que o seu local de trabalho estava em chama né foi aí acionou o pessoal do corpo de bombeiro acionou também o responsável mas ao chegar no local nada se pôde fazer mais é agora pouco a gente viu que uma estrutura veio abaixo aqui e o fogo continua apesar do bombeiro ter comparecido aqui pessoal da eletrobras já veio já fez desligamento da energia e esta é as imagens né essa é o que isso é o que sobrou da macenaria né onde seis pessoas estavam trabalhando aqui infelizmente vai acontecer essa tragédia na manhã desta quinta-feira confira as imagens que a gente pôde captar aqui em loco para a redação da tbn o seu canal de notícias o pessoal é o seguinte eu estou aqui no outro lado agora da macenaria aqui é o calor aqui ó está insuportável tudo toda essa estrutura que você consegue visualizar aqui essa parte esses monte branco aqui ó tudo está brasa pura né o pessoal aqui falou que o bombeiro veio fez o serviço mas o fogo continua aqui olha tem mais madeira por aqui né pode ser porque tudo isso é material inflamável né então a gente tosse para que essa situação para que esse fogo não se alaste mais para não vir causar uma tragédia maior calor aqui tá insuportável ali essa montanha puro fogo aqui gente e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto